Olá galera, eu sou o Geek Tassiano e essa é a Zona AP E vamos ao review do One Piece, o último capítulo que saiu finalmente iniciando o flashback da Big Man O motivo de eu agilizar a chegada do vídeo do One Piece é que eu ainda tenho muita coisa para gravar no outro estúdio Que seria o Boku no Hero, que eu comecei os reviews recentemente, se você ainda não viu Vai lá que tá show, tô depositando muita energia porque é uma obra muito boa de se ver Então vai lá que vai ter coisa legal pra você acompanhar E também tenho que gravar Black Clover essa semana, o resumão pra partir dele começar os reviews semanais Antes de começar esse vídeo eu gostaria que vocês passassem na One Piece New Lá onde você pode ver muitas postagens de outros vídeos de vloggers Muitas postagens legais de One Piece, curiosidades e etc O pessoal lá trabalha constantemente e sempre tem postagem pra vocês curtirem Então vamos lá nesse review da Big Man, que começamos já errando e acertando algumas teorias Beleza galera, no começo do capítulo a gente tem a Big Man com os 5 anos Temos lá Elbafo, narrador, segue quadro, dizendo que é a tribo, a raça de gigantes mais fortes Por causa que, só pra fins de curiosidade, Elbafo não é a única ilha de gigantes em One Piece É Saulo, é Jaguar de Saulo, na saga da Niko Robin ele diz que existem outras ilhas de gigantes Porém, Elbafo carrega os gigantes mais guerreiros E temos a Big Man com 5 anos de idade E na nota, por enquanto a tradução que eu li tá assim, na nota de apresentação dela tá humana Como eu teorizei aqui no vídeo de minhas expectativas para com a Big Man Eu disse que ela iria ser humana, descartando a teoria da gigante Anã Que eu achei que iria ficar meio deslocada Como eu imaginei, a Big Man é uma humana bizarrona mesmo E ficou mais bizarra ainda depois desse capítulo E os pais estão abandonando ela, estão dando uma amiguezada Vamos deixar aqui com os gigantes E vão embora E deixam uma mochila com doces pra ela ficar se distraindo Daqui a gente já vê a obsessão com doces da Big Man Que eu também falei no meu vídeo A propósito, quem ainda não assistiu pode dar uma olhada E não estranha o áudio, eu tava testando um programa novo Se foquem só no conteúdo, o áudio ficou meio gozado E nesse vídeo eu conjecturei que a Big Man Eu queria ver a origem de seu gosto excêntrico por doces E suas sinistrezas, suas horripilâncias E não vai ser apresentado Aparentemente é uma coisa que acompanha ela desde a juventude Desde criança mesmo, como vimos nesse capítulo Temos Dory e Brody citados nesse capítulo Pelos seus feitos antigos Dois homão da porra Literalmente homão da porra Porque eles são gigantes Homão, homão E aparentemente estamos em algum tempo Em algum ponto cronológico Onde vários gigantes vão ser executados Por terem ligação, por terem seguido Esses dois capitões piratas E antes da execução Uma mulher intervém E ela nada mais é do que a Madre Carmel Que é toda novícia rebelde Ela é uma Madre virtuosa Com um bom coração Mas com um cigarrão na boca lá Bem imposto Gerando um contraste Uma dualidade muito legal E ela indaga que independente dos pecados deles Se morrerem ali Provavelmente em mais tarde se formarão Outros guerreiros gigantes E irão lutar por vingança E um ciclo se perpetuará Então o que ela quer fazer É abrigar todos aqueles deslocados Um dia ela quer Sob seu cuidado Juntar todas as raças Sem discriminação Cuidar e acolher todos aqueles Que estão desfocados E temos aqui a apresentação Do atual sonho da Big Man Porém ele é o de Carmel Ela em algum momento vai pegar O sonho da Madre Carmel Nunca foi a vontade implícita Ou algum choque Que provocou essa ideia na Big Man Na verdade é o sonho de Carmel Em algum momento A Big Man vai abraçá-la pra si E voltamos ao tempo real Big Man espera muito Pelos seus pais sem nada E depois já é apresentada Chegando ao Lar das Ovelhas O orfanato O local Onde é acolhida pela Madre Carmel Coisa que muitos já teorizavam Incluindo aqui no canal E ela sofre sim Um tipo de preconceito Mas não é o nível que geral achou Nível geral achou Que a Big Man ia sofrer Um bullying absurdo Ia ser excluída mesmo Pra criar esse sonho Mas na verdade A galera bullying ela Pelo tamanho Só que ela não deixa Isso incomodar ela Praticamente Ela não deixa isso A reprimi-la Ela simplesmente Vai vivendo normal E com respeito Muito recíproco A Madre Carmel Uma admiração profunda Pela Madre Já do início ao fim E Big Man Admira viver num local Que ela sempre foi gigante Em Elbafo Ela pode olhar Pessoas maiores do que ela Ela pode olhar pra cima Ela pode gigantes Isso sim Poderia ser uma semente Para o sonho de fato dela Da fórmula de gigantismo De ter todos olhando nos olhos dela Na mesma mesa de jantar E ao longo do mangá A gente é apresentado A várias façanhas De força absurda Que contribui para a singularidade Pra Big Man ser cada vez mais exótica Mesmo na terra dos gigantes O primeiro deles É que ela mata um urso de um muro Ela deu um muro Num urso e matou Ela tem 5 anos de idade Ela é grande pra caramba O mais interessante disso É que todas as atitudes Horrentas e macabras Da Big Man São acompanhadas De inocência E boas intenções É isso que faz A dualidade É isso que faz o contraste Desde o Uliquê Que a gente vê As coisas fofinhas Um mundo colorido Com coisas macabras Por trás Com uma cena de horror Disfarçado Com um coquetel Entre coisas sinistras E o que deveriam ser doces Ser cartunescas Coisas de desenho animado Isso é o Toc Lenda atual Só que aqui nós temos O reflexo desse futuro Nós temos qualquer ação Da Big Man Sendo abraçadas De mãos dadas Com coisas horrentas Que ela nem sabe Que é bizarro Ela botou o urso E o lobo Que estavam arengando Na mesma gaiola O urso come o lobo E a Big Man Dá um castigo Dá um cascudo no urso Só que ela matou o urso E nem ela sabe Que acabou matando o animal A Carmel olha Cada vez mais bizarro A Big Man Lógico que chama atenção Só que ela vê a inocência E perdoa sempre ela E outras coisas Inocentes Mas macabras Que ela faz É tentar arrancar A junta De um membro da tribo Dos braços longos Lá no orfanato Bem bizarro Não importa o quanto O cara pedisse Ela não se tocava Que ela estava fazendo Algo ofensivo Tentando retirar Garias dos homens peixes E a Carmel Sempre explicando a ela Que não é por aí Que eles são De outras raças E por isso São diferentes Por si só E depois mudamos A cena lá Vemos o Rájirudim Treinando Já com o objetivo De igual a Dory Brog E ressuscitar Uma tripulação De gigantes Eu quero muito Que ele realize Esse objetivo Eu quero uma tripulação De gigantes Que botam pra quebrar Vemos também Eu não me lembro O nome deles Mas aqueles dois gigantes Lá na CP9 E já estão conjecturando E ir atrás De seus capitões Muito legal O One Piece é lindo Ele sempre conecta as coisas Ele sempre encaixa as coisas Bem cronologicamente E estamos apresentados E estamos apresentados A dois gigantes Anciões Muito fodões Que eu mal conheço E já considero pacas Ioruru Que é o gigante Da barba cachoeira É 344 anos Se eu não me engano E Iaruru Que é o gigante Da barba de montanha Com 345 anos Dois mitos lá Em Alba Dois guerreiros Muito destacados Muito legais Sendo apresentados Em paralelo a isso Tem a galera falando Do jejum da Big Man Desse rito É E a Big Man fica Jejum A mulher não para de comer Ela vai aguentar Passar 12 dias Que era pro ritual De jejum Não vai mesmo Só que antes do jejum Ela come um doce especial Chamado Senla Que é super delicioso E ela ama isso Na verdade Ela não ia deixar pra ninguém Eles devoram aquilo E depois de ser salpicada Por aquele sabor Ela começa A etapa de jejum Primeiro dia Quarto dia E sempre se acabando E sempre se estressando mais A gente viu Como a Big Man Ficou frenética E loucona Quando ela está com fome Quando ela está com desejo Estão alimentando Ela está praticamente Em abstinência Quando de repente Se eu não me engano No sétimo dia Aí não aguenta mais Chama aí Mãe Carmel Aí Que deu Deu merda A Big Man Saiu Atrás de comida Sedenta Loucona Insana Mas o que mais me impressionou Nesse capítulo Galera O que mais me impressionou Foi essa cena Destruiu uma parte Da vila E vários gigantes Derrotados no chão Nossa No caminho dela Entraram no caminho dela Ela acabou com vários gigantes E são gigantes De Albaf Ela só tem Cinco anos De idade Olha a composição De um Yonkou Olha como um personagem Todo um Yonkou Acredita É uma singularidade É uma coisa Fora parte Não existe Não sei por que alguns Tentam fazer parâmetros De outros personagens Que poderiam ser Yonkou Porque já no nascimento A gente vê Um nível Uma singularidade Uma coisa exótica A Big Man Bizarrona Cinco anos de idade Faz esse rastro De destruição Envolvendo vários gigantes E terminamos O mangá Com o Yoruru Dizendo Finalmente Big Man Você chegou a isso Big Man não Lilin né Ela ainda não tem a Big Man Finalmente Lilin Você chegou a isso E puxa a espada E a Madre Carmel Tenta intervir Não sei o que E o gigantão diz Desculpe Carmel Eu entendo suas razões Mas não posso deixar De fazer isso Ela não é uma criança Ela é um demônio Aquela cena Embora nada disso Abale Nada disso dito Abale A Lilin A Big Man Nos abala como leitor Como Tem uma perspectiva Sobre essa criança Que foi Jogada fora Pelos seus pais A Big Man Que foi Jogada aleatória Mas ainda assim Em uma certa perspectiva Para outros Ela é vista realmente Como um demônio E ela é exótica E horrenta A ponto de chocar E despertar Esse medo E aparentemente Muitos canais Incluindo eu aqui Lançamos muita teoria Sobre o que vai ser Usado em Albafe Foi usado Loki Como eu imaginei Que seria Só que parece que ele acabou De nascer E a gente exagerou muito Porque houve muita teoria Viajada sobre mitologias Complexas e divinas Dos vikings Muito referente A seus deuses Porém o Oda Tá super pé no chão Como já é Provavelmente esperado Ele tá usando Rituais normais Ele tá usando Mais a parte humana Mesmo Da história viking Em algumas de suas referências Bom galera É isso Deixa seu like Se inscreve Se não for inscrito Esse foi o review Vou ver seu edito O mais rápido possível Pra postar E gravar os outros Reviews Das obras da Shonen Jump Que eu gosto muito Estou acompanhando Então vou gravar Magui Hoje de noite também Embora não é da Shonen Jump Mas Então fiquem sempre ligados No canal Se inscreve Dá uma vasculhada aí Em vários vídeos Sempre tem coisa legal Lá pra vocês curtirem Um abraço a todos vocês E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu